E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, doutor de salto duplo Estou aqui na escola Queda Livre, sabadão, muita gente Da escola, tá aí o Elze e a Elze Belezeira? Beleze E aí, o que você vem fazer aqui em Boituma? Conta com a gente Vim curtir aí, senti a sensação como é que é Vim curtir a Queda Livre aí? Preparado pessoal? Seguinte ó, 40 segundos de Queda Livre, 220 por hora Preparado total, estamos juntos? Cadê os brothers que estão com você? Apresenta os caras aí Quem é isso aqui? Serginho e... Tá até perdido, caramba, não sabe onde vai Meu Deus Ae, vai de faculdão Chega aí, vamos treinar a posição Vem cá Põe a barriga aqui, cabeça aqui na frente Mão no equipamento na frente Eu falei pra você e dobra a perna Isso, dobra a perna, chuta a mão A mão apoiada aqui assim Isso, dobra a perna Bem dobrado, isso aí, olhando pra frente Isso aí, saindo do avião Mantenha o corpo estável, beleza? Fazer uma saída massa pra gente Batir no seu ombro, traz o braço pra frente Meu, só voar igual o Superhob Moleza ou não? Tá fácil? Pode levantar então um esquema Isso aí galera, tudo certo, avião chegando, toca pra cima É... E aí, vamos lá? Chegou o avião? Bora com o avião então É nóis É nóis Aí a máquina aí Papai a mão, cuidado com os cabemos Vamos lá, vamos lá. O que é isso? GOOOOOOOL! Fique em seu caminho GOOOOOOOL! help! E ai. Curtiu o voo? Bacarão! Parabéns! Eu não sabia o que fazer com o braço? Agora falei que eu tirei eles. Bacarão. E ai. Vou voltar aqui. É, a Leonardo é assim mesmo. 200 por hora, não entendi. Parabéns. Queda livre! É nóis!